Olá pessoal, muito boa tarde, muito boa tarde. Hoje eu vou falar mais algumas palavrinhas erradas pra ver como é que Dona Naí vai agir hoje. Porque cada dia é um dia, cada dia ela tá de um jeito, cada dia ela tá de uma forma. Muitas vezes ela tá mais elétrica, outras vezes ela tá mais calma, outras vezes ela tá mais sonolenta, né? O pessoal gostaram muito do vídeo que eu fiz ontem. Eu vou procurar mais a forma de mudar essas coisas de vídeo, falar com ela, né? Forçar mais a mente, a memória da minha mãe. Mas eu não sei como é que ela vai tá hoje. Ela tá bem, aparentemente acordou, tomou o banhozinho dela, tomou o café, veio pra sala de boa, tranquila, almoçou super bem, tá ali na sala já, tá assistindo televisão. Tudo que passa na televisão, ela lê, ela comenta, ela conversa com o povo da televisão, o repórter pergunta as coisas lá, o povo, ela responde. Então é assim, o comportamento dela hoje tá assim. Mas não sei agora, na hora do... Eu até deixei alguns nomes aqui, que é pra me falar com ela na hora. E vamos ver o que é que vai acontecer. Eu vou lá, eu vou dizer que eu vou desligar a televisão, né? Vamos que vamos. Aqui pra ela, tá assistindo televisão. Primeiro eu vou dar a portada. Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Vou dar uma desligada aqui, viu, gente? Lá vem o quê? Sei lá, conhece meu povo. Eu vou fechar um pouco aqui a janela, porque às vezes passam as motos tão barulhentas, aí depois eu abro pra correr uma fresquinha aqui pra dona Nair. Mas é que eu quero falar, contar uma história que aconteceu comigo. É? De voo ou de voo? Hum? Não, é só pra as pessoas entenderem, porque hoje eu ia viajar pra Itabuna de Oimbo, né? Eu ia de Oimbo hoje, pra Itabuna. A senhora gosta de viajar de Oimbo? Gosto. É bom. Andar de Oimbo é bom? É bom. É? É, quando o motorista é bom. Ah, eu acho meio arriscado o Oimbo. Os Oimbo é muito, né? Assim, faz um calor nos Oimbo. Não, só ia abrir o motorista da janela. E é? É. Pois é. Que é assim, gente, se eu não fosse de Oimbo, pra Itabuna, eu ia de Carralo. Carralo? Hum. E você fez cavalo? Esses carralos. Carralo? Hum. Esses carralos que tem aqui na cidade. Carralo não, minha, é cavalo. Hum? Cavalo. Carralo? Ela é de Carralo. Cavalo. E é? É. E pior é a gente de Oimbo? É melhor do que de cavalo. De carralo, né? Carralo, não. De cavalo. Ah, tá certo. De cavalo, tá certo. Então, gente. Pessoal, hoje eu recebi um, né? Um elogio tão bom assim, de um amigo meu, passou aí e falou assim, Andrana, você tá bonita, viu? Eu falei, obrigada. Aí eu fui, eu fui me olhar no espelho, pra ver se eu tava bonita. Não tava mesmo? No espelho. A senhora tem espelho no seu quarto? No espelho? Eu tenho espelho. Eu fui olhar no meu espelho, ali do meu quarto. Mas ele não achou você bonita? Achou. Ele é casado? Não, ele é solteiro. Ele vem bater aqui. É? O espelho lá no seu quarto é bom? É. O espelho? E é bonito ele? É, é bonito. Ele é rico, será? É, deve ser, deve ser rico. Hein? A senhora tem espelho no seu quarto? Vai dar acesso em casamento. A senhora tem espelho lá no seu quarto? Espelho, não é espelho. Ah, a senhora tem espelho lá. Aí é que às vezes eu troco as letras assim, né? Pois é, gente. E daí esse meu amigo fez esse elogio. Aí eu fui olhar, né? Como minha mãe já me corrigiu aqui no espelho, no espelho. E já tava bem assim, bem próximo assim de ir lá pra dentro fazer o almoço. Aí eu peguei um cardeirão. Cardeirão não, caldeirão. Pra cozinhar uma carne. É caldeirão, é? Caldeirão. Eu pensei que era um cardeirão. Não. É complicado, é esse negócio. Você não vai aprender nunca, será? Que professora é essa sua? Dona alfabética. Dona alfabética, vai fazer roseta, vai. Vai ensinando o que é isso. Ai! Ai! Ô, gente. Tava tão escuro na cozinha hoje, mas tava tão escuro que eu acendi a lâmpada. Aí a lâmpada queimou. A lâmpada da cozinha. É o quê? A lâmpada da cozinha queimou. Deixa queimar, compra outra. Aquela lâmpada bem clarinha. Compra outra, porra. Hã? Compra outra lâmpada. O nome disso aí é como? Lâmpada. Eu falei lâmpada. Lâmpada. Você falou lâmpada. Não, lâmpada. É lâmpada, né? É lâmpada? É lâmpada. Aham. A lâmpada da minha cozinha tá queimada. Eu acho que eu tô com meus olhos machucados. Os olhos, os olhos. Os olhos? Ih, você não aprende nunca. Quem foi sua professora? Dona alfabética. Dona alfabética é mais burra do que o que eu pensava. Ai, Jesus. Ô, gente. Eu vou ter que desligar aqui o... Eu vou parar com o vídeo aqui. Que eu vou na padaria comprar uns pões. Pões? O que pões? Uns pões pra nós comer. O que diabo é pões? Eu não vou comer pões, não. E a senhora como que? Chama pões. Ô, pão. Ô, pões. Ah, no singular? Pão. Pão. No plural? Pões. Ah, eu pensei que era pões. Que aluna burra é essa? Hã? Que aluna burra é essa? Ah, vou aproveitar que eu vou comprar o pão então. Já vou trazer uns ovos, né? Os ovos? Ela falou, o que é isso? Analfabeta. Falou, a menina falou pra mim. Aí. Aí eu falei aquilo que a galinha bota. Ei, ignorância ou vergonha. Foi, foi sério. Pois é, gente. Aí quando eu for comprar esses pões, né? Eu vou na padaria comprar uns pões, comprar uns ovos. Oi, nã, pães. A senhora era professora? Que aluna burra é essa? A senhora era professora? Está mandando embora. A senhora era professora? Era não, sou professora. A senhora é professora? Sou professora. É por isso que a senhora gosta de corrigir, né? É claro. Eu estou aqui para ensinar. Os alunos burros. Estou já para largar essa profissão. Vixe. Ô, gente. Hoje aqui na cidade de Itajú passou um arrião tão grande. Arrião não, avião. Olha aí. Que professora é essa, hein? Qual é o nome dessa professora? Dona alfabética. Ô, dona alfabética. Você não tem vergonha não que está ensinando aqui tudo errado? Pois é, passou um arrião tão grande aqui. Arrião não, menina. Ah, um avião. Avevi, altilhão. Como que é? Avevi, altilhão. Avevi, antilhão. Avevi, antilhão. Ô, minha nossa senhora. Avevi, antilhão. Que surletra aí? Avevi, antilhão. Avevi, antilhão. Avevi, antilhão. Pois é, gente. Então é assim. Como eu falei para vocês que eu ia para Itabuna de Oibo, né? Então, é isso aí. Eu vou deixar um beijo grande, carinhoso para todos vocês. tá certo? E desejar também uma tarde, um final de tarde abençoado. E minha mãe vai mandar um beijo também para todo mundo. Manda um beijo aí para os seus seguidores. Eu quero mandar porra de beijo. Eu quero dinheiro lá para cá, ó. Ó. Negócio de beijo. Eu quero dinheiro, é. Dos mineiros. Alô, minerada. Manda dinheiro aí para a rovona aí, viu? Beijo grande. Ela está lá na televisão lendo. Vocês viram aí, gente? Ela não se deu conta do Oibo. Que eu falei. Repeti várias vezes o Oibo. E ela não se deu conta desse Oibo. Mas, estava atenta às palavras. Ela estava muito atenta. Isso é muito bom. Para mim, é muito importante, porque é um sinal que minha mãe está com a mente inativa, né? Está tudo bem. Olha lá cantando, ó. Está cantando. Que bom. Pessoal, muito obrigada pelo carinho. Gratidão, viu? Então, vamos lá.